DJ Tenebron Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cumprir Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cumprir Novinha fica de quarto que hoje eu vou te cumprir Fica de quarto toma lipica, fica de lado toma lipica Fica de frente toma lipica, toma lipica, toma lipica Fica de quarto toma lipica, fica de lado toma lipica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Odin a quinta de porto, e hoje eu vou te mudar Deixe-me tocar a música Novinha fica de quarto, que hoje eu vou te mudar Novinha fica de quarto, que hoje eu vou te mudar Novinha fica de quarto, que hoje eu vou te mudar Novinha fica de quarto, que hoje eu vou te mudar Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Toma-lhe pica, toma-lhe pica Fica de quarto, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Som uma alipiga 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 Tecnileza Som uma alipiga offspring